É o Lube do Super Nintendo Podcast! Que são os jogos de plataforma do Super Nintendo, né? É o fino, né? É, pra mim é o fino de qualquer console, é o estilo que eu mais gosto, eu acho, né? E o Super Nintendo tem ótimos jogos de plataforma, né? Um jogo que eu considero uma... acho que é uma gema escondida, não sei. Eu conheci esse jogo depois de velho, só. E é uma plataforma que eu acho maravilhoso, é o que chama Sky Blazer. Sky Blazer, destaquei aqui também. É bom demais. Então, legal pra caralho, é da mesma empresa, dos mesmos caras que fizeram o Hulk, né? Que é um jogo que eu também adoro, na real. É parecido, né? O esquema é parecido, o jogo é quase igual. É parecido, só que ele tem uma brisa que o cara pula alto pra cacete, e depois você pega uns bagulhos que você consegue voar um pouco. Mas é um jogo legal pra caralho, e eu acho que é meio que uma gema escondida, e é um jogo que acho que todo mundo, quem gosta do Super Nintendo, tem que dar uma chance nele, né? Tem que dar uma chance, porque é legal pra caralho. Fala um jogo aí, Major. Super Ghosts and Ghosts. É bom pra caramba. Jogaço, cara, jogaço. Plataforma difícil pra caralho, mas assim, é incrível, cara, é incrível. Mas esse é um jogo que tem uma relação de amor e ódio, porque eu gosto de jogo difícil, cara, porque eu gosto de ficar fritando, mas esse aí é um dos poucos jogos que me fritou num nível de eu, tipo, desistir assim, cara. Eu também desistir, cara, mas... Mas ele é lindo de jogo. Ele tem pulo duplo, né? Ele tem pulo duplo. Tem pulo duplo, é, tem pulo duplo. Eu gosto pra caramba, né? Mas o pulo duplo dele é meio Castlevania 1, né? Tipo, depois você pulou, você tem mais volta, né? É esquisito. E aí, tipo, puta que pariu. Mas assim, o jogo é lindo, o gráfico é lindo, as músicas são maravilhosas. Porra, Mega Man X, né? O que falar de Mega Man X? Eu adoro o Mega Man X. Porra, puta que pariu, né? Aquilo ali é outra coisa, assim, que eu olhava no Super Nintendo e falava, meu, eu quero isso pro Megão aqui, né? Tem que dar um jeito aqui de lançar. O Mega Man X é o único, dos X é o único que eu joguei, né? No Super Nintendo. E as fitas são caríssimas, né? Então, eu não comprei. E aí, eu não joguei. Eu não joguei isso na época. Na época, eu joguei o X. Quando lançou e tal, do nosso vizinho aqui alugar, eu joguei. E aí, hoje em dia, eu só joguei o X. Mas não joguei os outros. Mas o primeiro, pelo menos, eu acho do caralho, mano. Tem os jogos da Disney também, né? O Aladdin, o... O Master Quest do Mickey, que são muito bons. Muito bons também. É, muito bons também. O Magic Quest, o Aladdin é legal por caralho. Eu também acho. Eu prefiro o do Mega, né? Pra mim é pó, Paulo. Sempre tem essa comparação. Mas eu gosto pra caralho do Super Nintendo. O Magic Quest é muito legal. O Mickey Mania é legal também. Não é dos que os mais... É que o Mickey Mania é melhor no Mega. Ele já é meio que... Já lançaram... Bom, aí... Não, mas aí ia ser igual, né? É, mas aí... Até onde... Eu não fui até o final em nenhum dos dois. Mas até onde eu joguei, os dois são exatamente iguaizinhos. Não, no Mega ele é um pouquinho melhor. Ele tem fazeis a mais... É, então, não sei, mas... Até aquelas trecheiras que vocês falam, né? Acho que o Major também gosta. Daquela bosta, daquele Joey Mac, né? Nossa, eu amo... Caralho, eu tinha esquecido... Eu tinha esquecido desse jogo. Eu amo esse jogo. Mas eu... Mas... Mas eu prefiro o do Mega. Mas eu conheci... Mas é diferente. Mas eu conheci... Então, pra mim também, porque eu conheci... Eu não consigo associar ele com o Mega Drive. Eu conheci ele no Super Nintendo, na real. De moleque. E eu era apaixonado por esse jogo. Porque eu achava... Criança, né? Adorava dinossauro e tal. E aí, tipo... Eu lembro que, mano... Ele é muito lento, né? Meu, ele quase parou. O boss do primeiro estágio é um tiranossauro, sabe? Isso aí, pra mim, marcou. Falei, acabou. Esse é o maior jogo de todos os tempos, né? Mas o Super Mario World, cara... Na época, assim, cara... Você tinha um mapa bonitíssimo. O mapa se mexia. Brincava, né? E você ia pra umas fases que você podia fazer outro caminho, né? O mapa te mostrava isso, né? Pô, pra aqui também dá pra você ir, né, cara? Aí você fala, caralho, né? E tinha o Yoshi, cara. Sei lá, o jogo é incrível. Sério. É o que o Maboa falou, cara. O Mario World, ele citou também muito do que jogos de plataforma devem ser. As músicas são de verdade fora da curva. A música do Fantasminha lá, cara. Que isso, cara? A música do Castelo. Pra mim, a música do Castelo é a melhor música do Super Nintendo. É, o jogo é perfeito, né? Ali é... É outro... É outro... Another level. É, plataforma perfeita. O jogo mais bonito pra mim, talvez, até era o Super Nintendo. De plataforma, com certeza, assim. Que eu acho... É o Yoshi Island, o Mario 2. Ah, esse é lindo, cara. Esse jogo é bonito demais, cara. A música é legal, cara. O jogo é bonito. E é legal pra... Esse jogo é legal. É difícil pra caramba. Tem umas coisas caindo, assim, né? Tem o visual da hora. É o giz, né, cara? Ele é feito... Parece que é aquela coisa ali com giz de cera, né? Meu, ele é muito bonito, cara. Você olha ele rodando hoje. Você não vê esse estilo de arte em jogo atual, assim, sabe? É muito... Foi feito lá. Sim, 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 né? Tentaram, né? Parece que tem jogo no Wii U. O Yoshi tenta... Refizeram. Refizeram o valor. Não, não. É recriar aquela arte, né? Com aquela arte, isso. Mas, cara... Mas não tem o mesmo charme, né? E é ousado o jogo, né, cara? Porque eles chamam Super Mario World 2, né? É? E é bem difícil. É, mas isso... É, mas isso... É, mas isso... Pelo que eu vi na internet, isso aí foi coisa só dos Estados Unidos. Tipo, de chamar de Super Mario World 2, é. Porque originalmente era pra ser outro jogo mesmo. E no Japão não chama. Chama só Yoshi Azen. É. Pra se tá enganado, mas eu tenho essa impressão. Ele é muito, muito, muito bom, cara. Os Donkey Kong também tem que destacar, né? Trilogia Donkey Kong. Também não é um dos meus prediletos, mas eu acho muito legal o primeiro. Você jogou os três na época, Major? Os Donkey Kong? Eu joguei muito o um e o dois, cara. O dois é muito difícil, cara. É, eu também acho, cara. Eu acho todos muito difícil. Igual eu, Major. Não, mas o dois, tipo, chega... Os caras começam a pegar pesado ali na dificuldade, cara. Mas, assim, também maravilhoso. Eu gosto pra caramba dos três, cara, né? Um foi tão, assim, eu peguei e joguei até o final, tal. O dois, assim, eu sempre pego, eu vou até longe, assim. Eu jogo pra caramba, mas uma hora enche o saco, eu paro, assim. Eu gosto pra caralho do jogo. Porque, meu, acho que o negro vai dar stop e não pode querer. Você fala, pô, os caras não gostam de Donkey Kong Grande. Mas, sei lá. Não, é um jogo alto, né? Um jogo, mas, assim, eu nunca... Até por, né, super nitrado, assim, mas... Eu sempre parava. Eles têm... Ele tem uma coisa de salvar, né? Você tem que passar cinco fases... Você só consegue salvar na casinha do tio lá, e senão você se fode, né? É, só que, às vezes, o chefe, por exemplo, você mata um chefe. Às vezes, isso é até meio chato. Aí você tem que jogar mais quatro fases do outro mundo pra conseguir salvar o jogo. Isso, pra mim, enche um pouco o saco. Acho meio merda também. É, mas o jogo é do caralho. Ah, que isso. Não, assim, cara, é que... Eu acho que, talvez, eu não fui muito público ali, cara. Mas o primeiro é maravilhoso. Cara, o lance de você, no meio do jogo, mudar de personagem, cara. Era muito legal, né? O jogo de plataforma, cara, que tem outras habilidades, cara. Era do caralho. Eles davam um tapinha na mão um do outro ainda, né? É, muito louco. Não, a arte do jogo é maravilhosa. As músicas são... As músicas são... São muito populares, cara. É lindo mesmo. São muito populares, cara. Bom, outra plataforma que eu queria lembrar aqui, que vocês não falaram ainda, é o do X-Men. O... Mutante Apocalipse, né? É, cara, que jogo, cara. Que jogo, cara. É, é um dos jogos que eu mais gosto na minha vida, né? Mas eu acho que, então, mas eu acho que ele é mais porrada do que plataforma. Mas... Aventura, né? A ação. Qual que vocês preferem, assim, até pra quem estiver ouvindo, assim, porque ele tem dois que é a mesma pegada, né? É, o Marvel, né? É, ele tem outro Marvel, que, puta, é bem parecido. O Marvel Super War of the Gems, né? É, qual que vocês acham mais legal? Eu prefiro o X-Men. Cara, eu também joguei muito mais o X-Men, cara. Mas eu gosto do Marvel também. Eu acho bem legal, mas eu prefiro o X-Men. O X-Men, na época, né, cara, tinha o desenho, era fanzão, cara. Então, é isso que eu ia falar. Ah, pra mim, eu joguei bastante os dois, cara. E a impressão que eu tenho é que a engine, o jeito de jogar, os dois são iguaizinhos. E até digo que o Marvel, ele é mais... É como se fosse um upgrade, na verdade, do X-Men. Porque ele tem mais habilidades. É, você, nas fases, você coleta as gemas lá. E aí tem a gema da velocidade, a gema da força, a gema de sei lá o quê. E você pode escolher usar ela em cada personagem, em cada fase. Meio que fazendo uma estratégia pra cada fase, sabe? Mesmo assim, eu prefiro o X-Men, sei lá, jogar com o Hulk. Era tipo... Foda-se o Hulk, né? É, eu não quero que se foda. Agora, eu pirava em, tipo, jogar com o Gambit, sabe? Sei lá, com o Cyclops e tal. Então, eu tenho uma ligação muito maior com o X-Men. Mas os dois jogos são muito bons. E eu acho que pra quem não tem esse viés, talvez, goste mais até do Marvel. É, é. Mas eu prefiro o X-Men, cara. O X-Men é normal. É, os jogos de X-Men do Mega, pra mim, eu nunca fui fã de nenhum. Assim, esses dois... O que eu joguei desses dois de Super Nintendo, eles dão pau com o farol. Então, eu acho também, mas... Mas depois de ver, eu fui jogar o primeiro. Ele é meio travadão, mas ele é divertido. Mas ele é meio travadão. O segundo é muito legal. O X-Men 2 de Mega é muito legal. Mas ainda assim, eu prefiro o do Super Nintendo. É, é melhor. Cara, tem os jogos do Star Wars, cara, que são bons também, do Super Nintendo. Quem fez isso pra caralho? Não gosto. Eu não sei, cara. Não, eu gosto, cara, mas eu achei que fez isso pra caralho. Eu não consigo evoluir muito neles. Eu acho eles legais, mas, puta, é... Sei lá. Eu não evoluo. Então, mas assim, cara... O X-Men é com o Chewbacca, velho. É legal. É, não. Isso é muito legal no primeiro, né? E na cantina, né? Porra, cara. E é muito louco. Vamos de ação-aventura, então. Porque aí já... Vamos, vamos. Mas é só um comentário muito louco. Que nessa fase, quando você tá com o Chewbacca, se você ficar parado há muito tempo, ele fica parado, ele olha pra trás e faz... E o Hagane também, né? Aí já vamos entrar no de... Puta, esqueci. É, vamos entrar, mas só pra terminar. O Hagane. O Hagane é um dos melhores jogos do Super Nintendo e ele é plataformão e ação, mano. O Hagane... É, ele é bem ação, cara. Ele é um shinobi. Bem ação, é. É, o shinobi do Super Nintendo, né? Mas ele tem bastante coisa fora, né? Eu faço da terceira fase dessa porra. É, tem bastante. Você acabou, mas eu também... Você acabou, né, o Hagane? Eu acabei. Eu não tenho capacidade... Não, eu ainda vou tentar... Precisa parar pra jogar. Precisa parar pra jogar. Eu também. Porque o jogo é bom, cara. Ele é bonito, né, cara? Ele requer que você pare e fique jogando ali, cara. Ele é bonito pra caralho, né? Aquela coisa de ele mudar de arma, né? Porque você tem que usar a arma na hora certa. Então, é, mas essa é a manha do jogo, cara. Se você sacar... E aí, assim, não é nem uma regra, não. Mas é, tipo, do que você quer fazer. Se você sacar a melhor arma pra cada parte do jogo, você consegue ir progredindo aos poucos, sabe? E, tipo, é um jogo difícil, mas, assim... A manha dele é meio que uma só, sabe? E aí, depois, que é os controles, na real, sabe? Esse lance das armas. O lance de dominar aquela bolinha, que quando você pula e aperta o pulo de novo, ele faz aquela bolinha, né? Que pôr pela tela e reconcheteira a parede. É bem treta isso aí, né? Então, é bem treta. Mas quando você pega a manha mais pra frente no jogo, se você não dominar esse bagulho, você não consegue andar. Então, é bem treta.